Legal galera, agora é o seguinte, tem a minha palestra agora, eu vou falar aqui algumas coisinhas, agora acabou a coisa, vocês viram palestras sérias da galera, super bem produzidas, bastante conteúdo, agora acabou o conteúdo, agora virou zoeira, a minha vai ter alguma coisinha de zoeira aqui, mas a do PotRix depois vai ser, vocês vão ver, vai ser só imagens, imagens Docker, mas eu vou falar aqui um pouquinho de fatos e a história da comunidade, eu estou dentro da comunidade Ruby desde 2007, eu vou comentar isso aqui, o Pot vai mostrar bastante sobre as pessoas que fizeram parte da comunidade do Guru, eu vou falar um pouquinho da minha visão de como que foi o Ruby, tanto no Brasil quanto globalmente, coisas que me marcaram, então é uma coisa pessoal, mas são histórias que eu gosto de contar, especialmente para a galera mais nova, às vezes eu tenho oportunidade de contar isso lá no trampo, lá na firma e acho que é legal mostrar, tem coisas boas e tem coisas ruins também. Eu trabalho na plataforma Tech, sou um dos fundadores lá e a gente está criando agora uma startup, a gente tem um produto interno chamado Webert, foi feito especialmente pelo garoto Lucas Maza aí e a gente está criando essa spin-off, está montando uma startup, está levantando capital inclusive, então se alguém quiser ser investidor anjo, quiser ser meu anjo, fiquem à vontade e falem comigo depois. A gente tem que lembrar uma coisa, a gente que é brasileiro, a gente esquece disso, mas falando um pouquinho de comunidade de Ruby, óbvio, Ruby, Rails, está tudo bem misturado, a primeira aparição pública do Rails foi no Brasil, foi no Fizzly em Porto Alegre, então aquele famoso blog de 15 minutos, aquele vídeo do DHH, ele foi filmado no Fizzly 6.0 em 2005. Então às vezes é um negócio legal de saber, né, tipo, pô, a primeira vez que o cara falou sobre o Rails foi aqui no Brasil. E eu fui nesse Fizzly, aí você ganha o livrinho dos anais do Fizzly e tudo mais, e aí tem, olha lá, Ruby on Rails, introdução para um framework web open source e tal, Why the hype is real? E tal, então tinha esse negócio. E aí eu não fui nessa palestra porque eu não sabia o que que era o Ruby on Rails naquela época. Eu estava na faculdade, sei lá o que que eu fui fazer lá no Fizzly, fui de busão com a galera, 18 horas para chegar até Porto Alegre e não fui. Depois eu falei, olha, eu acho que eu tenho esse livrinho em casa, deixa eu ver se estava lá, está aqui. Que bizarro, né? Aí você tem que lembrar que naquela época também, né, tem essa coisa do hype e tal, nessa época do Ruby a gente falava muito do ódio ao Java, né, então tinha aquela coisa da antítese, né, toda a comunidade, isso é uma coisa que acho que a gente aprendeu na comunidade Ruby a não depender mais disso, mas toda vez que você vê uma comunidade nova sendo criada, isso é super comum, aquela coisa de, tipo, negar alguma coisa que já existe, né, ser a antítese disso. Então Java, a gente era antítese, até eu anotei aqui, ah, tipagem estática do Java, sou contra, vou usar Ruby porque é dinâmico, ah, Java é para coisa enterprise, Ruby a gente usa para startup, a gente é da inovação, a gente é das coisas legais, a gente é cool, roupa social, não, aqui a gente vai usar jeans e camiseta, quer Ruby, porra, e tal. Mas tinha muito isso, né, e depois você amadurece também, você vai aprendendo com isso e fala, pô, que babaquice que a gente falava, porra, Java tem o uso, pô, tipagem estática, agora está voltando, né, todo mundo quer usar tipagem estática agora porque existem modelos de tipagem melhores que a do Java. A gente aprendeu, né, dentro da nossa comunidade, mas você vê isso, esses dias mesmo o Bezelga tweetou, né, falando React versus Vue e tal, que está rolando uma briga e tal, essa coisa meio de uma comunidade sendo criada para negar a outra e tal, puta babaquice, não faz mais sentido. E uma coisa que ficou bem famosa há muito tempo atrás, não sei se todo mundo viu, é esses vídeos de propaganda do Ruby, feitos pelo Greg Pollack, que depois fundou o Cold School e pelo Jason Cipher, sei lá, é, Cipher, não é o nome, que inclusive morreu, coitado, morreu pescando, um negócio meio tenso, assim, meio triste. E eles faziam um monte de vídeos, tipo, esse é um vídeo aqui dos jars do Java, né, das jarras e tal. Aí tinha contra o PHP, contra o .NET, de novo, aquela coisa, né, você quer se afirmar como comunidade falando mal dos outros, pô, não é legal, né, mas aí a gente ficava aprendendo. Deixa eu fazer uma pesquisa que eu esqueci. Quem é que trabalha ou trabalhou com Ruby já, na vida? Ah, legal. Há mais de cinco anos, mantenha a mão aí. Tá, então tem também, quem tem um ano que trabalha com Ruby só, menos de um ano? Tem uma galerinha aí, legal. Depois eu vou perguntar se vocês conheciam essas histórias aí, esses fatos que eu vou colocar. Uma outra coisa que me marcou também, o livro do TAC, o Elstac e o Rangel. Eu não vou falar tanto de pessoas aqui, vou falar de algumas pessoas, mas aí eu acho que o Pot Hicks vai mostrar melhor. Mas esse é um negócio legal, porque foi um livro bem bacana que o TAC lançou e o TAC pra mim já era uma referência, né, eu brinco com ele até hoje, eu falo que eu era moleque, lia os tutoriais de como recompilar o kernel do TAC, depois eu conheci o TAC, sou amigo do TAC, tipo, ó, porra, mó legal nessa comunidade, a gente vem e conhece as pessoas e tal, sou do interior, né, então você fala, olha, não tinha ninguém lá no interior, lá em registro pra conversar sobre isso, mas foi um negócio legal. Tem que lembrar também que em 2007, aqui no Brasil, a gente já tinha cursos de Ruby, de Rails, lá na Caelon, né, tem essa apostila famosa. Caelon foi uma grande precursora, hoje a gente tem a Campus Code, tem outros boot camps super legais aqui, mas, pô, lá em 2000 a gente já tinha essa galera da Caelon fazendo o curso, é um pessoal que era bem conhecido ainda até hoje na comunidade de Java e aí também atuando com Ruby, com Rails. 2009, o Fábio Kung chegou a postar isso no blog da Caelon, olha, 2009 vai ser o ano do Ruby on Rails no Brasil, aí mostra um monte de empresas bacanas que já morreram, que estavam usando, que estavam adotando Ruby, tem bastante, bastante empresas que já morreram, tem algumas que ainda existem. Que mais? Ah, em 2007, né, eu voltando um pouquinho lá pra 2007, também tinha a Reject Conf, que foi o primeiro evento que o Akita organizou, eu fui convidado até pra palestrar, foi lá no Instituto de Matemática da USP e foi bem interessante, porque, pelo menos pra mim, eu não sabia que existia uma comunidade de Ruby no Brasil, eu entrei um pouco tarde, né, eu sei que em 2005, 2006 já tava rolando alguns eventos, mas eu entrei com essa galera, conheci esse pessoal lá em 2007, então eu palestrei sobre o PageStacker, que era uma ideia de startup que a gente tinha antes de fundar a plataforma tech, a gente participou do Rails Rumble, aí rolou até uma briga lá com a organização, porque a gente foi o mais votado, aí os caras desclassificaram um monte de votos que a gente tinha, a gente ganhou só uma menção honrosa e coisa e tal. Então, ainda nessa época da Reject Conf, tinha essa galera aqui, eu quero ressaltar que o Akita tinha rabinho naquela época, na verdade ele tinha o cabelo até maior, mas aqui ó, tem o Nando aqui, essa foto bacana do Nando, o Arthur Geek, também um cara que eu conheci naquela época, e o próprio Marco Gomes, né, hoje polêmico, polêmico Marco Gomes, não, e aí tem que lembrar que ele também era um cara, um defensor do Ruby na época, né, ele fundou a Blue Box com o Ruby, depois vendeu e tal, tá aí famoso arranjando treta no Twitter. Falando em Twitter, eu não sei se vocês sabem disso, mas o Twitter, ele baleava, o termo balear do Twitter, baleando e tal, veio do Twitter, nossa, a gente ficava, nossa, era horrível, na verdade, porque toda hora dava essa merda, e aí começou, pô, Twitter é feito em Rails, então Rails não escala, então quando você tem um produto de sucesso, meu, Rails não escala, que merda é essa que vocês estão usando? Cara, isso foi, até hoje você ouve falar disso, até de outras linguagens, rolou em 2008, 2009, uma baita discussão sobre isso, aí falando, pô, não, é que Twitter fez muito sucesso, banco de dados que não escalou, ah, mas eles começaram a usar escala, então escala, escala, né, Ruby e Rails não, porra, aí também não é bem assim e tal, rolou uma discussão grande sobre isso, até hoje rola, né. Lembrar também, ó, um fator super importante que eu acho que em 2009, abriu, investiu pesado em Ruby, contratou muita gente boa de Ruby, a Plataforma Tech começou a ser fornecedora também, a Plataforma Tech cresceu bastante nessa época de Abril, aproveitando, a gente aprendeu muita coisa, eu aprendi muita coisa em termos de projeto, em termos de como fazer as coisas e, putz, contratou muita gente lá, então é interessante, né, hoje em dia, não foi por causa de Ruby, né, que Abril tá falindo, né, fiquem tranquilos, por causa de outros motivos, mas não é por causa disso, mas foi uma época bem legal aqui, foi uma época bem bacana, começou com a história do Blog Blogs, aí foi o Manuel Lemos que criou o Blog Blogs, né, que era o Tecnorat, a blogosfera, olha esse termo, blogosfera, muita coisa antiga, e aí o Manuel Lemos levou lá o Blog Blogs pra dentro da Abril, ele virou o chefão lá de digital e tudo mais, blogosfera, lembra dessa? Aí, os eventos todos da blogosfera, eram super legais naquela época, e aí tem um negócio que eu tentei achar, ninguém sabe disso quase, mas na verdade o primeiro projeto em Ruby, que eu, pelo menos que eu tenho conhecimento aqui do Brasil, foi o webmail do UOL, lá pra, acho que final de 2007, começo de 2008, e naquele post do Kung, que ele fala, ah, 2020, vai ser o ano do Race, do Ruby no Brasil, ele tinha um screenshot do webmail do UOL, que era pra aparecer aqui, não apareceu, porque ficou perdido aí, tentei achar e tal, mas foi um projeto que foi feito lá no UOL, pra fazer um webmail bacana, que deu merda, deu errado, a galera não fala muito disso, até porque as pessoas envolvidas não gostam de falar, porque foi um negócio feio lá, não rolou bem, deixa eu ver o que tem mais, aí nessa época também, pô, tem consultorias que surgiram, né, além dos cursos, também surgiram consultorias legais aí, né, a minha, né, a plataforma TEC, com esse logo maravilhoso, feito por engenheiros no World Art, mas, é, mas é, né, a gente falou, nossa, que logo da hora, olha que beleza isso aqui, né, negócio de código aqui, você fecha aqui o negócio e tal, tem esse degradê maravilhoso aqui e tudo mais, e aí, claro, também surgiram CodeMiner, HE Leves, depois de um tempo, a própria Caelon fazia consultoria naquela época, também, os caras, é, estavam desenvolvendo bastante coisa legal, é, projetos interessantes também, é, outra coisa dessa época, é, quem já ouviu falar no Murby aqui, alguém já ouviu? Olha, até que tem bastante gente, bacana, Murby foi uma alternativa ao Rails que surgiu e ele tinha alguns princípios de design diferentes, então, modularizado, não usava Active Record, usava um negócio chamado Data Mapper, né, que é um outro tipo de padrão para acessar banco de dados e tal, então, ele era bem diferente, e aí, interessante, porque acho que esse é um, uma das coisas mais importantes que aconteceram dentro da nossa comunidade, a gente poderia ter se dividido, um pouco parecido com a comunidade PHP, né, que você tem a galera que mexe só com Jumba, só com Drupal, só com Wordpress, poderia ter acontecido isso na nossa comunidade, mas aí a galera conversou, o que eu tenho de fofoca da época é que não foi uma conversa tão amigável, até hoje eu não sei direito o que rolou nesse negócio, eu lembro disso, né, mas foi um negócio bem antigo, meio, meio estranho, aí pegou todo mundo de surpresa, que eles falaram assim, a próxima versão do Rails, que seria o Rails 3.0, vai ser o novo Merb também, aí você está falando, que caralho, que porra é essa, o que está acontecendo? E aí, acho que essa união, essa junção, conseguiu fazer que a comunidade de Ruby e Rails evoluísse bastante, porque os esforços não estavam tão divididos em coisas diferentes e tal, todo mundo falou, não, então é o Rails, o Rails vai ser modularizado, parecido com o Merb, a gente vai continuar usando Active Record, mas vamos melhorar ele pra caramba e tudo mais, então essa época mais ou menos que o Valin entrou também como Rails Core, depois entrou também o Carlos Antônio, o Rafael França e tal, então foi uma época bem bacana de união aí, de coisas indo pra frente. Mas aí em 2009, quem sabe do Why? Alguém conhece? Olha só, pouca gente agora. O Why é um cara bem famoso na comunidade, professor de muita gente, ele escrevia livros e quadrinhos, até tem uma figurinha, vou até mostrar aqui, ele explicava o que era o Ruby em termos de quadrinhos, uns quadrinhos bem sarcásticos, na verdade, um negócio bem estranho, na verdade, e o cara sumiu, ele apagou o GitHub dele, apagou uma porrada de projeto open source, que tinha muita gente dependendo, aí tinha gente que falou, pô, esse cara é um FDP, aí, porra, apagou tudo, eu tava usando, e aí o cara falou, não, ele sumiu, aí teve uma reportagem, acho que é essa reportagem aqui, inclusive, que os caras foram atrás, ele acharam, aí ele escondido, os repórteres, o cara falou, não, pô, não quero conversar sobre isso e tal, acharam o nome verdadeiro dele e tudo mais, e o cara falou, pô, eu fiquei cansado de open source, open source é super legal, mas, porra, dá trabalho pra caralho, eu sofro, todo mundo reclama, abre isho, fala que eu não tô fazendo, tá demorando e tal, e open source é complicado mesmo, né, depois a gente pode entrar em mais detalhes nisso, também não vou, não vou me alongar tanto. Outras coisas aqui que acho que talvez vocês também não tenham, não sabiam, a gente tinha, hoje em dia todo mundo usa, ninguém mais lembra dessas coisas, mas a gente até hoje tem uma VM diferente da VM atual do Ruby, do MRI, a gente tinha um Rubinhos, que a proposta era fazer uma VM em Ruby, uma VM de Ruby em Ruby, usando pouca coisa em C++, se não me engano, tinha o Maglev também, Maglev, inclusive, eu queria, eu cheguei a testar em cima da Virtual Machine do Smalltalk, e a Virtual Machine do Smalltalk tem umas propriedades interessantes, de como o runtime funciona e tal, um negócio bem diferentão, eu não mancho tanto de Smalltalk, mas eu tava bem curioso pra saber se o projeto morreu, em 2011 eles lançaram 1.0, esse screenshot foi de ontem, tá, que eu tirei, então, tava aqui, ó, a última notícia aqui é de 2011, Maglev 1.0 sendo lançado. Iron Ruby também, porra, isso aqui foi um negócio que todo mundo tava com vontade de experimentar, rodar, é um jeito de rodar Ruby dentro do ecossistema do .NET, funcionava, até funcionava bem, mas também parou, em 2011 parou um pouco do tempo aí, ficou aí, tem versão 1.1, mas bastante gente chegou a brincar com isso daí também. Nessa época, você tem que lembrar que a gente não tinha bundler, então se você tinha um projeto em Rails, o jeito que você fazia pra instalar as dependências, você rodava, tá bem pequenininho aqui, você rodava Rake James 2.install, aí ele pegava dentro do seu arquivo de config, sei lá, você tinha lá o config barra environment e tal, você listava as james que você dependia e só o Rails tinha isso, né, então se você fizesse um outro projeto em Ruby, você tinha que dar outro jeito de fazer isso daqui funcionar, aí depois que surgiu o bundler, porra, maravilha, bundler até hoje é uma das melhores coisas, né. Em termos de comunidade, ó, vou mostrar aqui algumas fotos, aí me desculpem, tá, são fotos de eventos, então vocês vão ver bastante eu, não era a intenção fazer isso, mas naquela época eu tava super vidrado com a comunidade, eu queria aparecer em tudo que era coisa e tal, então ó, tô eu aqui, no Rail Summit da LocalWeb, né, negócio super antigo, aliás, LocalWeb, até hoje eu não sei, muito obrigado LocalWeb, até hoje eu não sei porque que a LocalWeb sempre patrocinou todos os eventos, eu acho muito da hora fazer, a gente tem que agradecer muito, mas rolou o Rail Summit, esse Rail Summit foi super legal, teve o DHH falando em vídeo com a gente, não era ao vivo, mas ele gravou um vídeo especial pro evento, teve o David Chilinski, que veio também outras várias vezes, né, Chilinski é famoso dentro da comunidade Ruby pelo RSpec, quem usou o RSpec aqui pra testar alguma coisa, toda a cultura de BDD, né, TDD e BDD, ele curte bastante e ele também toca cavaquinho, ele sabe falar português e tal, então, gosto pra caramba dele, o Chris Lansref, o fundador do Github também tava aqui no Brasil, né, nessa época o Akita chamava, a comunidade não era tão forte em termos de nomes nacionais, então o Akita trazia caras de fora, e o Chris tava aqui, o cara tá bilionário agora, porra, tava aí, abracei, tomei esbrecha com ele e tal, uma da hora, aliás, a palestra dele foi uma das mais bizarras que eu já ouvi na vida, porque ele, ele, ele tava lá no palco, não tinha slide, era ele lendo um texto, lendo, como se fosse um, alguma coisa, você lembra disso? Um negócio muito bizarro, bem bizarro, e aí nesse evento, aí, aí tem uma parte bem ruim, né, que a gente fez, hoje eu acho que assim, a nossa comunidade, ela aprendeu bastante, eu acho que é uma comunidade que atrai bastante as pessoas, tenta incluir muitas pessoas, mas esse ano é um negócio que eu não falo, acho que a primeira vez que eu falo isso em público, a gente fez um negócio muito escroto, na verdade, toda a comunidade criou uma história aí chamada Moreno Open Source, então tinha uma das hostess lá, maravilhosa, muito bonita e tal, todo mundo começou a tirar foto com ela, GitHub tava começando, aí o que que foi? A ideia genial, né, na época, puta, ideia escrota, ah, vamos criar um repositório open source pra subir as fotos dela, aí todo mundo colaborar com esse projeto, você nem sabia disso, né, que existia esse projeto? Não existe mais, mas é um negócio escrotíssimo, foi o que aconteceu, eu cito esse exemplo como um exemplo de aprendizado, acho que pra comunidade toda, e você tem ideia, o próprio Chris tirou os limites de upload de arquivos desse repositório pra poder rolar isso, aí no ano seguinte rolou também alguma coisa assim e tudo mais, eu ponho esse exemplo, que é um exemplo bem estúpido, idioto, horrível, mas pra dizer o seguinte, cara, acho que todo mundo pode evoluir, pode aprender com os próprios erros, o Moreno Open Source foi um erro absurdo na nossa comunidade, mas eu acho que a gente conseguiu superar isso, conseguimos evoluir além disso, o grande exemplo que a gente tem hoje é o Rails Girls, todas as outras comunidades de diversidade, eu acho que eu não preciso comentar, todo mundo acompanha, tô vendo algumas mulheres aqui, era super difícil ter presença feminina nos eventos, vocês vão ver nas fotos do Pote Hicks, e o Rails Girls pra mim marcou muito, porque eu participei do primeiro em 2012, que é um Rails Girls que pouca gente lembra o que aconteceu, bastante gente daqui tava lá, mas foi um evento super legal, foi dentro do escritório da Local Web, gostei bastante de participar, ver mulheres de tecnologia e também que não eram de tecnologia aprendendo sobre o Rails e tal, eu fui um dos mentores desse Rails Girls e, enfim, vocês conhecem o evento, acontece até hoje. É, que mais? 2009 rolou uma coisa que me marcou bastante, a gente lançou o Devise, né? Devise, Simple Form e tal, mas o Devise, e aí na época, olha só, tinha menos de 10 Watchers no GitHub, isso era um ponto negativo, agora aquela porra tem um monte de Watcher e Shoot Tracker, dá trabalho lá pro pessoal que tá mantendo e tudo mais, e olha só que bizarro, eu fui palestrar pra apresentar o Carlos, porque eu era mais conhecido e o Carlos Antônio não era, olha quem diria, né? Porra, o Carlos Antônio. É, que mais aconteceu? Ó, Ruby Hero do Valin, né? O Valin ganhou o Ruby Hero em 2008, ele não foi, é por isso que eu tô entregando aqui pra ele depois, isso foi aqui em São Paulo, eu fui lá no evento em Baltimore e tal, peguei o troféuzinho pra ele e trouxe pra cá, mas a gente também teve o Ruby Hero do França em 2014, que foi bem legal, foi eu, o Maza, a gente tava lá, o França e tudo mais, foi bem, um negócio bem emocionante lá e a gente tinha bebido pra caramba, ele quase não subiu no papo pra buscar o evento, né? Fogo. Em 2014, eu achei legal mencionar esse evento de 2014, porque pra mim foi em Chicago o evento e a gente foi lá, conheceu o escritório do Basecamp, viu o DGH, aí um monte de gente aqui do Railscore Team, ah, essa foto é só de Railscore Team e Railscore Committer, então tem o Santiago Pastorino, tem o Maza aqui, tem o Xavier Nore, o França, o Carlos, o Casper, também a gente saiu bastante com ele, enfim, todo mundo. E aí é legal, pra mim, por que foi importante esse tipo de evento e acho que pro time nosso, marcou uma coisa assim do tipo, olha, a gente não precisa ficar com síndrome de coitado, pô, a gente é tão bom quanto os caras, tamo ali junto e tal, né? Comunidade Brasileira, isso é legal. Tem aí, né, dentro do Railscore Team, eles estão até hoje, né, o Carlos, o França aqui, se você escrolar a página você vê o nome do Maza lá também. 2014, né, sempre, a nossa comunidade é famosa por algumas tretas aí que acontecem e tal, que é, por exemplo, ah, TDDs Dead do DGH, né, isso daqui é um negócio legal, se você não leu essa discussão, esse post, eu recomendo bastante. A gente também teve um drama, né, o pessoal do Rubinhos, né, aquela VM que eu comentei, lançou uma treta, um drama aí sobre, poxa, o pessoal lá do Japão não quer seguir o Ruby Spec, que foi a gente que criou e deveria seguir pra unificar todas as VMs com o mesmo comportamento e tal. E aí você vê, poxa, né, o galera, pô, quer mesmo resolver as coisas e dar uma tretada e tal, e é legal acompanhar esse tipo de coisa pra saber o que tá acontecendo dentro da comunidade. Uma recente que teve agora, no ano passado, foi da galera da Ruby Together, né, agora tá resolvido isso, mas o Basecamp e outras empresas falaram, não, a gente vai parar de pagar Ruby Together, porque o cara que tá organizando a Ruby Together tá explorando os poderes dele, né, então ele até fala aqui, ó, tá usando, uso hostil de warnings do bundler pra forçar prior releases, pra você poder pagar, não sei o que e tal, e a galera, e ele não respondia, não atuava tanto e a galera resolveu sair do Ruby Together. Agora já tá resolvido. E aí, galera, o que que a gente tira um pouco disso de, de, o que que, na verdade, eu tiro e eu gosto de falar assim, quais são os valores que eu tiro dessa comunidade toda, desses anos todos aí de estrada, desses acontecimentos todos. A gente é uma comunidade bem multilinguagem, né, multiparadigma, a gente sempre gosta de ver o que que as outras comunidades estão fazendo, e isso é uma diferença bem legal. Tem algumas comunidades de software que são um pouquinho mais fechadas, né, gosta de saber tudo que tá rolando só dentro da própria comunidade, mas a gente vai atrás. JavaScript, Elixir, Go, Closure, a gente gosta de saber o que que tá rolando nessas outras comunidades. É, a gente tem também uma questão de qualidade, né, a gente, poxa, gosta bastante, né, nossa comunidade, a Ruby, a comunidade Ruby nasceu quando essas coisas estavam virando um pouco mais, um pouco mais necessárias, vai pra rodar um projeto de software, né, testes automatizados, metodologias ágeis, é, preocupar com a manutenabilidade do código, né, deixar um negócio simples pra quem tá entrando. É, pragmatismo também, né, tem a ver bastante com essa questão de, de, eu vou pular aqui, ó, de startupismo, né, tantas startups usando usando Ruby, é, tem a ver com essa questão, poxa, a gente é pragmático, a gente não quer complicar demais as coisas pra poder lançar uma feature pro cliente, pra poder lançar alguma coisa legal, né, tem a ver com Lean. Eu já comentei dessa questão de inclusão e diversidade, a gente aprendeu, a gente não é, eu diria que a gente não era inclusivo, não era, não tinha preocupação com a diversidade, hoje a gente tem, então, é um negócio que eu me orgulho bastante, é, não foi, foi aprendido a duras penas aí, mas eu acho que, acho que deu resultado. E aí também, ah, essa aqui é super legal, acolhimento pra novatos, né, o que eu gosto muito da comunidade Ruby, e a gente exporta isso pra outras comunidades, essa coisa de querer ajudar muito o próximo, né, ajudar os novatos, ajudar a pegar na mão e falar, olha, deixa eu explicar um pouco do que tá acontecendo e tudo mais. E a gente influencia muito outras comunidades com isso. E aí tem sempre uma pergunta, né, que a gente se faz hoje em dia, né, e aí? Ruby tá morrendo? Puta, nos últimos anos todo mundo se pergunta isso. Ah, Ruby, será que eu devo aprender Ruby? Faz sentido ou não? Tem tanta coisa nova rolando e tudo mais. Será que eu devo aprender Ruby? Ruby tá morrendo? E a resposta é não. E quem trouxe essa resposta pra gente foi a Kit Kat, que trouxe o... Chocolate Ruby. Você sabe que só existem três tipos de chocolate, né? Esse daqui é novo, não tinha no Brasil, acho que chegou mês passado, mas eu não comi ainda. Alguém comeu aqui? Ruby? Você comeu? É bom? Olha, tá vendo, gente? Não morreu esse negócio. É cítrico. Cítrico? Olha aqui, ó, uma coisa gourmet. Chocolate Ruby, Kit Kat e tal. Claro que não morreu. Não, brincadeira, né? Óbvio, né? A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala de hypes, o pessoal da Gartner, né, aqueles caras de pesquisa de mercado e tal, fodões, eles têm esse gráfico aqui que muita gente já fala dele, que é o hype cycle, o ciclo do hype. Então, toda coisa nova, tecnológica, e aí eles mapeiam, e aí você precisa pagar pra ter acesso, todas as tecnologias, linguagens, tem sempre um gráfico desse pra um monte de aspectos de tecnologia diferente. E aí ele fala o seguinte, olha, você sempre tem aqui um pico de expectativas infladas, né, que tá todo mundo, puta, esse negócio é sensacional, é maravilhoso e tal, então, sei lá, realidade aumentada, lembra disso? Todo mundo, nossa, realidade aumentada e tal. E aí caiu muito rápido, né? Você fala, puta, realidade aumentada, pra que você vai usar isso aí, né? E tal. E aí eu acho que Ruby, ele passou já por esse pico, já caiu aqui em desilusão, sei lá como é que fala isso. Desilusão, muito obrigado, Juan. E aí agora acho que a gente tá subindo aqui no enriquecimento aqui, indo pro platô de produtividade, ou seja, realmente, Ruby deixou de ser hype, deixou de estar aqui nesse pico enorme de expectativas, de infladas e tal. Mas, e aí tá sendo usado em coisas até chatas, né? Tem empresas grandes usando Ruby, porra, coisa chata. Não era negócio do startup e tudo mais, né? E acho que um negócio legal é comentar o seguinte, que as gerações, elas vêm e vão, né? Eu também tenho saudade pra caramba dessa época, era super divertido ver a comunidade, como que tava crescendo, todo mundo participando dos gurus, os gurus cada vez mais aumentando, o Rubiconf e tudo mais. E acho que no caso de vocês, assim, o galera mais nova, às vezes eu ouço falar, assim, umas reclamações, tipo, ah, será que... Ah, o pessoal mais velho tá indo embora, tá indo embora do Brasil, não tá mais dando palestra, não tá mais dando blog posts. Ouço bastante isso. E eu acho que o que acaba acontecendo é que vocês acabam tendo, e eu também tenho, saudades da galera que tava aqui no pico, gritando pra todo mundo, olha que legal essa porra, esse negócio é super bacana e tudo mais. Porque a gente já passou disso, né? Então não tem mais ninguém ali nesse pico. Mas eu vou voltar nesse ponto já já. Não, vou voltar agora. E esse pico, né, essa galera gritando lá de cima, porra, isso aqui é legal, isso aqui é legal, você também pode entender o seguinte, cara, o hype cycle, eu também entendo que ele pode ser pessoal. Então, assim, o mercado considera que o Ruby tá aqui. Mas pra você, pode ser uma jornada nova, você pode estar aqui subindo ainda. Então você pode estar animado com um monte de coisas que estão acontecendo e vão acontecer agora na comunidade. Eu vou passar rapidinho por elas, porque eu já tô estourando o tempo aqui. Por exemplo, a gente tem o Ruby 3, opa, a gente tem o Ruby 3x3, que o Max lá falou, ah, não, o Ruby 3 vezes mais rápido e tudo mais, em 3 anos. Eles estão falando sobre concorrência, sobre coisas que o Ruby deixou de ser... Nunca teve uma vantagem repetitiva aí, mas eles querem colocar. O pessoal da Stripe anunciou, mas ainda não publicou, que eles têm um tipo, ele tem um sistema de tipagem pro Ruby, que eles usam pro Stripe. Stripe usa Ruby pra caramba, eles não usam Rails, e aí pode ser um problema, talvez, adaptar o Sorbê pra dentro do Rails, mas eles botaram tipagem dentro do Ruby, parece que eles estão usando internamente lá e tá indo funcionando. Lá das VMs, tem um negócio legal chamado Truffle Ruby. Pouca gente tem falado disso, e eu queria ouvir mais, porque eu não tô mais no dia a dia de Ruby codando e tal, e eu queria que vocês falassem mais sobre essas coisas. Truffle Ruby é um negócio que eu estaria bem interessado em ver, é mais performático mesmo? Roda na VM, na Graal VM, que é lá da Oracle e tal. Poxa, será que é legal? Diz que é super rápido, funciona bem, compatível com tudo e tudo mais. Tem também questões de, ah, o Rails tá sendo usado cada vez mais em contextos de Enterprise, em construir agora Business Applications. Eu falo bastante isso com o Rondi, o pessoal lá da PTEC. DDD, o que isso pode trazer? Como construir essas coisas dentro do Rails, que não seja só crudes, coisas mais simples dentro do framework. Junto com isso tem também o Trailblazer, também a mesma coisa, tá indo nesse caminho. Parecido com isso também, o DryRB, e outras bibliotecas que trazem um aspecto diferente que não é o padrão do Stack Rails. O que isso pode ajudar a gente a subir aquele, a ir e chegar naquele platô de produtividade e conseguir permitir a gente construir aplicações que fazem sentido naquele platô. Então, o Ruby tá morrendo? Quando eu ouço isso, eu fico até triste, porque o que eu penso é, será que esses valores que a gente tem da comunidade Ruby estão morrendo? Aqueles valores que eu comentei com vocês em outros slides, será que tá morrendo? Eu fico triste por causa disso, mas o ponto que eu queria colocar é que eu não consigo responder, eu não tô mais no dia a dia, eu não sou mais, eu já passei por aquele pico, o meu hype cycle pessoal, o de vocês talvez não. E aí, o que eu queria colocar é, eu não consigo responder, mas vocês conseguem. Então, eu acho que é o seguinte, tem um monte de coisa acontecendo legal na comunidade Ruby, inclusão, diversidade, parte técnica, mostrei algumas coisas, e eu queria muito que vocês contassem os próximos capítulos pra mim. É isso aí. Muito obrigado, valeu. Aplausos. 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 Obrigada.